Senhor, nesta noite santa, depositamos diante de Tua manjedoura todos os sonhos, todas as lágrimas e esperanças contidas em nossos corações. Pedimos por aqueles que choram sem ter quem lhes enxugue uma lágrima, por aqueles que gemem sem ter quem escute o seu clamor. Pedimos por aqueles que te buscam sem saber ao certo onde te encontrar. Para tantos que gritam paz, quando nada mais podem gritar. Abençoa Jesus, menino, cada pessoa do planeta Terra, colocando em seu coração um pouco de luz eterna que vieste acender na noite escura de nossa fé. Fica, Senhor, fica conosco, Senhor. Assim seja Um Feliz Natal! Abençoa Jesus, menino, cada pessoa do planeta Terra, colocando em seu coração.